Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é por que não transmitirmos as reuniões da Assembleia em vídeo online, ou por que não gravá-las para serem assistidas depois? Bem, antigamente não estava muito claro para mim por que nós não poderíamos colocar uma câmera nas reuniões da Assembleia e conectá-la à internet para que irmãos de localidades onde não exista uma Assembleia reunida pudessem participar, como se estivessem congregados virtualmente, ou pelo menos para ouvir o ministério. No meu pensamento, eu achava que se nós gravamos já as reuniões da Assembleia em áudio e divulgamos essas reuniões, por que não fazer isso também em vídeo? Mas isso foi até eu receber a cópia do e-mail de um irmão de Fortaleza respondendo a uma irmã interessada em congregar e que perguntou a mesma coisa. Aí ele escreveu para ela, abre aspas, Ao fazer uso de vídeos e teleconferências, correríamos o risco de, ao nos reunirmos para adorar o Senhor, passarmos a ter em mente que estaríamos apresentando algo a alguém. Então deixaríamos de ter a Cristo como centro e passaríamos a ter a apresentação do vídeo aos outros como foco central da reunião de adoração. Fecha aspas até o comentário dele. Então ficou mais claro para mim, pois as reuniões da Assembleia têm um caráter solene, que não pode ser repetido em fotos ou vídeos. Por isso que também não concordo quando alguém se levanta no meio de uma reunião para tirar fotos da reunião. Antes da reunião, tudo bem. Depois da reunião, tudo bem. Mas no meio. O Senhor prometeu estar no meio físico e não virtual, onde dois ou três estão reunidos no seu nome. E tentar fazer a imagem daquilo, extrapolar o espaço do cenáculo mobiliado, como é chamado em Lucas 22, 12, não deve ter sido a intenção do Senhor quando ele quis ter um encontro de intimidade com os que eram seus. Ali quando ele os convidou para aquele cenáculo, aquele lugar alto, separado do mundo. Qualquer um percebe que numa reunião, onde exista uma câmera e um cameraman gravando cada um que fala, cada um que ora, a preocupação com a aparência será maior e a distração também. Bem, aqui é preciso esclarecer uma coisa, que as reuniões da Assembleia são principalmente aquelas de Deus para os irmãos e dos irmãos para Deus. Ou seja, para receber de Deus o ensino da palavra ou para dirigir a Deus as nossas orações, o nosso louvor e a nossa adoração. Uma pregação do Evangelho, por sua vez, que você já deve ter visto eu, inclusive, pregando o Evangelho, pregações do Evangelho, uma pregação do Evangelho dirigida principalmente ao incrédulo, não se classifica como uma reunião da Assembleia. Ok? Por isso, eu já não vejo problema quando se trata de pregar o Evangelho, gravar ou transmitir uma pregação do Evangelho, ou mesmo apresentar um estudo da palavra, porque aí é uma atividade individual, de um para muitos, daquele que prega o Evangelho para os outros que ouvem. E o ministrante, embora em sujeição ao Espírito Santo, não está ocupado com a presença do Senhor no meio de dois ou três congregados, como é o caso da reunião da Assembleia. Mas ele está preocupado com a mensagem que ele vai transmitir para as pessoas as quais ele vai transmitir. Quando nós estamos congregados em nome do Senhor, é o Espírito quem nos congrega para Cristo, para o nome de Cristo. Não há um homem à frente dirigindo as reuniões. Nós estamos ali para recordar a Cristo, anunciar sua morte e adorar a Deus na ceia do Senhor, para orar a Deus na reunião de oração e, ou então, para aprender de Deus na reunião de ministério da palavra, a partir dos dons que Deus deu à Igreja. Quando algum irmão prega o Evangelho, é ele quem decide qual hino vai cantar, é ele quem faz a oração, é ele quem escolhe a passagem, etc. E o seu foco é atingir as mentes e os corações dos incrédulos que foram convidados para o evento. Quando ele dirige uma palavra de exortação, consolação ou edificação, também não o faz no caráter de uma reunião de Assembleia, na qual falam dois ou três profetas e os outros julguem. Daí eu não ter problemas em fazer, por exemplo, estudos informais online, ou com outros irmãos, ou então gravar e publicar os vídeos do Evangelho em Três Minutos, ou do que respondi, como eu tenho feito. Mas colocar uma câmera para gravar os irmãos, numa reunião da Igreja, da Assembleia, quando estão todos com a sua atenção voltada para Cristo, para o Senhor, eu pergunto, e o cameraman? Não vai também adorar? Ele vai ter que operar a câmera. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto